Olá, olha eu aqui mais uma vez perturbando vocês aí do outro lado, trazendo mais uma resenha da linha Cuba que eu tinha muita vontade de trazer aqui no meu canal e a Gira Ofertas me proporcionou esse momento maravilhoso e eu posso trazer o que eu acho sobre a linha Cuba aqui no meu canal para vocês que me acompanham aí do outro lado e como vocês já viram aí no layout, hoje eu vim falar desse bonitinho aqui que é o Cuba Tattoo que tem como tendência olfativa ao perfume Si, gente, olha que bonitinho eu adorei essas embalagens e olha o frasco como é lindo, nesse tom de prata com roxo, achei lindo, 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 lindo e é maravilhoso aí vocês vão perguntar, Thay, é parecido ao Si? gente, eu achei até melhor do que o original mas vocês vão entender o motivo, tá? o Si original, quando eu borrifo ele na minha pele, ele não tem uma saída impactante já o Tattoo da Cuba tem uma saída avassaladora quando você borrifa, você pensa, uau, é o Si intenso, potente e poderoso na sua pele ele tem uma saída maravilhosa, melhor do que o original porém, com 30 minutos na sua pele, ele vai suavizando e vai se aproximando muito ao perfume no qual ele é inspirado fica assim mais a cara do Si tradicional sendo que esse daqui, gente, tem a saída muito potente 30 minutos é uma potência na sua pele e é maravilhoso pra quem gosta do Si, esse daqui é perfeito, gente, é muito bom eu tô encantado com a qualidade dos perfumes Cuba e chocado com o valor no qual é vendido no site Girofertas eu fiquei assim, ó, como eu disse pra vocês, ainda estou em choque porque se vocês entrarem lá, agora, vou deixar aqui no meu box de informações o link do site Girofertas vocês vão ficar chocados com o valor muito baixo, com a qualidade que esses perfumes têm a qualidade é linda e o acabamento é muito bom deixa eu mostrar aqui o borrifador, que eu amei o borrifador desse perfume o borrifador é maravilhoso, aquele que quando você borrifa, ele espalha bem o perfume muito bom apaixonado pela linha Cuba todos que eu tenho testado, estou amando agora o tempo dele de fixação na minha pele foi cerca de 5 horas e ele teve projeção de 1 hora ou seja, assim como o próprio no qual ele é inspirado, o Si também não tem alta performance na sua pele porque o Si na minha pele, gente, não passa de 5 horas e o Cuba foi nessa mesma linha não passou de 5 horas e teve projeção de 1 hora mas em relação à saída desse perfume os primeiros 30 minutos é uma bombinha melhor que o original, tá gente? então não esqueçam, como eu já disse qualquer coisa, entrem no site Giro Apertas e querem comprar, gente chegou em 150 reais digitem Taiguara VIP letras maiúsculas e tudo junto como está aqui no box de informações e vocês vão receber não somente o Cuba mas qualquer produto comprado no site Giro Apertas de grátis aí na casa de vocês olha que maravilha então é isso fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau